Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera, fala galera, hoje vamos falar sobre a final hoje entre Ituano e Vasco, a final sim na Série B, quem, se o Ituano ganhar, sobe para a Série A se o Vasco empatar ou perder, não sobe, porque se depender do resultado da Bahia e Série B esporte de aérea, então o resultado hoje é isso, final Ituano e Vasco, mas antes disso queria que vocês assinassem o meu canal desse um like, ativassem o sininho, ok, ajudassem o nosso amigo José Leandro Neto, ok pois é pessoal, incrível que pareça, o Vasco ficou o campeonato brasileiro todinho na zona de classificação teve chance de se classificar antecipadamente como Cruzeiro, como Grêmio teve muita chance em casa contra o Sampaio, fez o gol de empate já na prorrogação, depois levou o gol de virada na prorrogação ficou oito jogos sem ganhar em casa, veio ganhar do Operário, do jeito que ganhou, no finalzinho também então o Vasco não é confiável, a torcida do Vasco tem que ficar com o pé atrás, porque se perder para o Ituano hoje não sobe, vai ficar mais um ano na Série B com o 7-7 e tudo, viu, com o Sarf e tudo então é uma final para o Vasco hoje, sem dúvida nenhuma, e não vai o Vasco vai me confiar em STJD não porque lá está tudo bem documentado, lá não tem a mínima possibilidade do Vasco ganhar esse tapetão porque o juiz Klaus, ele encerrou a partida, só aí encerra qualquer tipo de argumento para o Vasco ganhar os pontos e ainda tem mais além, isso na súmula o Klaus disse, Klaus, disse que quem começou a confusão foi o jogador do Vasco depois do gol, Raniel, então não tem a mínima chance do Vasco ganhar esses pontos no tapetão então o Vasco hoje, se quiser subir, tem que pelo menos empatar em Itu hoje e por que é que eu acho muito difícil o Vasco? porque o Vasco joga muito mal fora de casa como eu falei, ficou oito jogos sem ganhar fora de casa oito apesar que só basta um empate hoje mas o Vasco não pontuou oito rodadas veio ganhar do rebaixado não é isso? fora de casa do rebaixado operário fora de casa já nos acréscimos com dois gols do Alex Teixeira então é muito difícil a situação do Vasco hoje o Vasco respira por aparelhos muito difícil apesar que depende só dele mas a retrospectiva do Vasco fora de casa não fala para o si então não se surpreenda, torcedor do Vasco se você ficar mais um ano na Série B infelizmente para vocês infelizmente para os torcedores que não gostam do Vasco então vai ficar hoje muita gente secando para o Vasco ficar mais um ano na Série B e só os vascaínos torcendo para pelo menos um empate em Itu mas como eu falei, é muito difícil a situação do Vasco Vasco respira por aparelhos então é uma final hoje os torcedores vascaínos vão ficar vão passar, vão sofrer hoje porque o retrospectivo do Vasco fora de casa é muito ruim então é isso galera Dara e José Leandro Neto Dara e José Leandro Neto